Primeiramente, abrindo esse vídeo, eu tenho que confessar que eu fiquei nervoso quando me foi pedido por algumas inscritas que eu comprasse esse perfumidor O Boticário pra poder testar e trazer a minha sincera opinião aqui no canal. E sabe por que, gente, eu fiquei nervoso? Porque a dona Bote descreve esse cheiro da seguinte maneira. Ela diz que é um mergulho numa piscina de leite condensado e que você tropeça em barras de chocolate branco e fica delirando num sorvete de baunilha. Quando eu li isso, eu pensei, meu Deus do céu, esse perfume é extremamente doce. Porque pro Boticário te mandar mergulhar numa piscina de leite condensado que você vai tropeçar em barras de chocolate branco e que você vai delirar num sorvete de baunilha pra quem tem aversão a perfume doce e fica desesperado. Só que eu fui e fiz, né, minha figa, comprei o perfume e quando ele chegou, eu tenho que confessar gente, eu fiquei apaixonado. Porque ele é doce, mas ele não é aquele doce, melado, enjoativo que eu pensei que eu fosse borrifar e entrar em óbito. Não, não aconteceu isso. Eu fiquei encantado. Então eu só tenho a agradecer a você que me indicou porque eu estou apaixonado pelo cheiro que ficou uma delícia na minha pele além de que o perfume fixou muito bem. Só tenho a agradecer, gente. Ele fixou muito na minha pele para um body splash. Isso mesmo. Que é o delicioso da linha Dream. O céu de baunilha. Gente, eu fiquei encantado. O céu de baunilha é doce, é. Mas não é aquele doce enjoativo, aquele doce melado que me deu a dor de cabeça na minha pele e não ficou assim. Ele ficou redondinho, ficou gostoso, ficou adocicado, ficou cremoso, mas não ficou enjoativo. Eu me apaixonei. E pasmem, pasmem, ele teve uma fixação na minha pele que ultrapassou 10 horas. Isso mesmo, gente. Eu cheguei em casa, tomei banho e borrifei ele às 9 horas da noite. Ele exalou por quase uma hora. Depois das 10, ele já ficou rente a pele. Mas quando eu acordei no outro dia, eu ainda conseguia sentir esse body splash na minha pele, o que me surpreendeu. Tem gente que diz, ah, eu não acredito que fixou 10 horas na tua pele, Thay. Mas, gente, eu não devo nada pra marca. Eu comprei o meu body splash. Então, eu testei e na minha pele conseguiu fixar por mais de 10 horas, o que me deixou extremamente feliz, porque eu amei o cheiro do perfume, que na minha pele não ficou doce melado, não ficou enjoativo, ficou um doce muito cremoso, muito gostoso, que eu amei. Então, body splash dream, céu de baunilha, me levou ao céu com esse cheiro delicioso. E eu só tenho a agradecer a você que me indicou que eu estava nervoso em comprar esse aquele doce que fosse me dar dor de cabeça. Mas, olha, me surpreendeu muito. E eu amei. Super indico. Mais um body splash perfeito da Dona Bote. Então, se você ainda não conhece, vá numa loja física e teste na sua pele, Dream, céu de baunilha, que eu tenho certeza que você vai amar. Porque eu superei, imaginei você. Com certeza também vai. Tá bom? Então, maravilhoso. Mais uma vez, agradecendo a você, minha inscrita, e vale super a pena ter esse body splash na coleção. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.